Olá, sou o Ruben Lekar, treinador de futebol. Tenho experiência em equipes de base, categorias de base, equipes também profissionais também no Brasil e também fora do país, como o Japão, o Qatar e a Coreia do Sul. Também sou palestrante, tendo feito algumas palestras sobre metodologia e treinamento de futebol na Universidade de São Paulo, nas Faculdades Dumont e na Uni Andrade. E agora, estou desenvolvendo um projeto de criação de e-books igual àquele que você baixou, que teve o tema As 5 Estratégias para se Liderar Equipes de Futebol. Nesse e-book eu comentei 5 estratégias. No último vídeo que eu encaminhei para vocês, eu comentei sobre mais duas estratégias e nesse vídeo eu vou mencionar para vocês outras duas estratégias que são importantes para que você possa liderar de forma eficiente a sua equipe de futebol. E quais são essas duas estratégias? A primeira, esteja sempre disposto a correr riscos. O treinador de futebol precisa ter essa disposição, ele precisa ter essa característica de assumir riscos. A segunda estratégia, que eu vou comentar com vocês, é como ter disciplina e criatividade. Eu acho que a disciplina é tudo diante de uma profissão que você sempre está colocando em xeque a tua eficiência. Se você tiver disciplina, a criatividade vai estar sempre aparecendo nos teus trabalhos. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos lá então a essas duas estratégias que eu vou explicar para vocês a partir de agora.